Música Hello students, bem-vindo a videoaula 3 de Inglês Instrumental 1. Para quem não se lembra, eu sou o professor Renan Lucas Sá, e estaremos juntos no curso técnico em informática pelo IFNMG. Eu gostaria de lembrá-los que as nossas videoaulas abrangem tópicos mais importantes do livro didático da disciplina, ou seja, vocês precisam tirar um tempinho para estudar o material em casa e também o final de nossas aulas presenciais, contando sempre com a ajuda dos tutores presenciais. Eu estarei online durante toda a aula presencial para vocês entrarem em contato comigo para tirar alguma dúvida, ok? E eu conto com a participação de todos. Bem, estudamos nas aulas anteriores estratégias de leitura que ajudam na compreensão de textos, imagens e também formas de adquirir vocabulário em língua inglesa, o que melhora muito o nosso aprendizado. Vamos começar a nossa aula de hoje já colocando a mão na massa e analisando um pequeno texto, só para aquecermos, ok? Let's go! Chimpanzis. Primeiramente, o que podemos observar na imagem? É um animal, não é mesmo? E pelo título do texto, que é uma palavra cognata, podemos dizer que o texto falará sobre os chimpanzés, ok? Então, the chimpanzee is a very intelligent animal that is good at learning in language. Então, eu estou lendo o trecho, exatamente esse trecho aqui. Vamos sublinhar as palavras que conhecemos para nos ajudar a dar sentido ao texto. Então, temos chimpanzi, nós temos intelligent animal, que é animal inteligente, nós temos as palavras cognatas language, tá bom? Que significa língua. Então, o que podemos dizer do texto aqui? O que podemos usar no nosso conhecimento prévio sobre os chimpanzés? Sabemos que esses animais são criados em cativeiros para pesquisas e muitas delas são para que eles desenvolvam o aprendizado de línguas. Ou seja, eles são muito bons em aprender línguas, certo? Então, vamos continuar. A chimpanzi can learn to speak a language, but it can't always use correct grammar. Então, nós temos aí, vou repetir. A chimpanzi can learn to use sign language, but it can't always use correct grammar. Então, temos algumas palavras que já conhecemos, como o verbo use, que está aqui, que vocês estão um pouco apagados. Nós temos o verbo sign, que também está um pouco, acabou ficando escuro no slide. O verbo sign. E nós temos language. que é língua. Então, use, usar, sign, sinal, e language, que é língua. Nós temos também a palavra correct, que em português significa correto. E grammar também. Grammar aqui, que significa gramática. Coloquei no final aí, porque está um pouco apagado. Então, temos ainda a sentença. For example, A chimpanzi can use a sign language to say me want banana now, but not I want a banana now, please. É a última parte do texto. Então, podemos sublinhar nessa parte for example. Então, nós temos aqui exemplo, que é por exemplo. Nós temos o verbo também use. banana, E nós temos o... deixa eu ver aqui, só um momentinho. E nós temos banana. Banana, que é banana, e please, que é por favor. Então, a ideia principal dessa parte seria, um chimpanzé pode usar a língua de sinais, mas não a forma correta de gramática. Ele pode usar a língua para dizer, mim quer banana agora, mas não a forma gramatical correta, que seria, eu quero um banana agora, por favor. Então, esse é o texto que nós vamos ver hoje. Só para aquecer. Agora vamos dar início a outra parte dos nossos estudos. Eu digo para vocês que uma das melhores coisas para estudar gramática inglesa são os verbos, pois em inglês não existe uma conjugação para cada pessoa, o pronome pessoal, igual ao português. Então, isso facilita muito o aprendizado e a conjugação dos verbos no tempo presente. No simple present, ou presente simples, somente os pronomes pessoais, he, she e it, conjugam de maneira diferente dos demais. O simple present, presente simples, expressa um fato, um acontecimento, ações habituais no presente. Por exemplo, quando eu digo, eles vão à escola todos os dias, they go to school every day, ela trabalha no IFNMG, she works at IFNMG, as aulas inicia às sete horas, classes start at seven, e por aí vai. Então, o simple present, ou presente simples, expressa também verdades universais e ações futuras planejadas, como por exemplo, birds fly, aves voam, the train leaves in twenty minutes, o trem sai em vinte minutos, e na forma afirativa para os pronomes I, eu, you, você, we, nós, you, vocês, e they, eles ou elas, conjugamos os verbos no presente, retirando apenas o to do infinitivo. Então, vamos ver no exemplo. Nós temos o verbo to dance, e aí nós temos os exemplos com as pessoas, né? I dance, eu danço, you dance, você dança, we dance, nós dançamos, you dance, vocês dançam, e they dance, elas dançam. É isso aí nessas pessoas. Até agora, está bem tranquilo, não é mesmo? Então, entraremos com algumas regras para os verbos usados na terceira pessoa do singular com os pronomes he, she, and it. Então, vamos observar no slide, por favor. Então, nós temos aqui na afirmativa, somente na terceira pessoa do singular, he, she, it, do presente simples. Então, nós vamos adicionar s ou s, a base do verbo. Quando a base do verbo terminar em o, s, sh, ch, x e z, adiciona-se o s. Então, nós temos aqui go, h de c do si, s, porque terminou com o. Kiss, o verbo terminou em dois s, vai ficar kisses, também porque o verbo terminou em s. Quando o verbo termina em ch, por exemplo, wash, eu vou colocar s, vai ficar washes. Outro exemplo aqui, o verbo terminado em ch, um exemplo aqui, watch, então nós temos o verbo watches, que acrescentou s. Verbos terminados em x, também nós temos que acrescentar s, para formar a terceira pessoa do presente simples. Então, o verbo aqui, por exemplo, mix, mix, vai ficar mixes. E para finalizar, verbos terminados em z, por exemplo, o verbo buzz, você vai colocar também es, e o verbo vai ficar buzzes. Então, essas são as regrinhas do presente simples. Outra exceção, uma regra, é quando a base do verbo termina em consoante mais o y. Então, converte-se o y e i e adiciona-se o es. Como podemos observar a seguir? Então, nós temos o verbo carry, o verbo carry, e aí você vai retirar o y e colocar i, no caso, e vai ficar i o es, carries. O verbo cry, você vai colocar, tirar o y, colocar i, e acrescentar s, cry, cries. O verbo study, study também termina y, você vai retirar o y, acrescentar i, e depois o es, fica studies. e o verbo photocopy, photocopy termina em y, vocês vão retirar o y, colocar i, e acrescentar s. Agora, aos restantes dos verbos, na terceira pessoa do singular, é só acrescentar o s à base dos verbos. Então, vamos ver alguns exemplos no slide a seguir. nós temos aqui o verbo play na terceira pessoa. O verbo significa brincar, jogar, tocar, e aí na terceira pessoa ele vai ficar plays. O verbo enjoy, que significa divertir-se ou desfrutar, você vai acrescentar s para indicar cada terceira pessoa, com he, she ou it. O verbo swim, que significa nadar, acrescentando s, fica swims. O verbo dance, que é dançar, ele fica dances. O verbo write, que significa escrever, ele fica writes, com acréscimo de s. O verbo read, que é ler, fica reads. Continuando a explicação do simple present ou presente simples, veremos a forma negativa e interrogativa com os auxiliares do e das, que não possuem significado na sentença. Eles estão ali somente para auxiliar os verbos, mostrando que eles estão no presente. Então, existem muitas dúvidas quanto ao uso de do e das. Uma das grandes confusões que ocorrem é o fato de serem verbos e em outros casos serem utilizados como auxiliares. O verbo do possui vários significados no inglês. Então, o mais comum é fazer, o mais comum é fazer, porém, ainda há outros. Vamos ver no slide a seguir. Então, nós temos aqui o uso dos auxiliares do e das. E nós temos os exemplos aqui. Do the homework, então, fazer a tarefa de casa. do the dishes é lavar a louça. Do the ironing é passar a roupa. Então, perceba que o verbo do tem alguns significados diferentes. Do a test, fazer um teste ou uma prova. E, para finalizar os nossos exemplos aqui, do the hair, arrumar ou pentear. Nesse caso aqui, nós temos o do como verbo principal. Tá bom? O verbo principal. Nós vamos dar alguns exemplos de verbos auxiliares daqui a pouco. Enfim, você entenderá o significado do verbo do de acordo com as palavras próximas a ele. Infelizmente, é assim mesmo. Então, portanto, paciência. Estude bastante e com o tempo você perceberá essas diferenças. A palavra does nada mais é do que o verbo do conjugado na terceira pessoa do singular. Eu sei que esse negócio de regras e termos técnicos é um pouquinho chato, mas não dá para evitar nesse caso. Temos de falar a respeito. Então, para simplificar, anote aí que a terceira pessoa do singular em inglês pode ser he, she ou it. Assim, podemos dizer he does the irony. Então, nós temos aqui o does é o verbo do, o verbo to do, fazer, porém, ele está modificado porque está na terceira pessoa do singular. Então, he does the irony. Ele passa a roupa. O próximo exemplo também com she. Também modificamos porque o verbo está na terceira pessoa. Então, she does the laundry. Ela lava a roupa. he does his homework. Ele faz a tarefa de casa. E para finalizar nossos exemplos, eu tenho aqui she does a favor. Ela faz um favor. Um erro comum entre estudantes iniciantes de inglês é o de sempre querer traduzir o do ou o does nas sentenças em que aparece. E o do e does enquanto auxiliares não possuem tradução. Eles são a marca principal de que a frase está na forma interrogativa ou negativa. Então, vejamos os exemplos. Nós temos aqui o exemplo do you like studying english? O verbo aqui do atuando como auxiliar. Apenas com uma marca dizendo que está no presente simples. A sentença está no presente simples. Do you like studying english? Você gosta de estudar inglês? Ela estuda espanhol? Nesse caso utilizamos does porque é a terceira pessoa. E no caso nós invertemos o sujeito com o auxiliar porque nós estamos fazendo a pergunta. Próximo exemplo. They do not live here. Eles não moram aqui. Nós temos aqui o pronome da terceira pessoa do plural. Eles ou elas they e nós temos auxiliar do. Nesse caso aqui eu posso contrair o do com o not. Eu posso colocar assim don't. No caso vai ser em textos mais informais ou na fala você sempre fala de forma abreviada. He does not work on Friday. Então nós temos aqui terceira pessoa do singular e aí por isso que eu utilizei o does. he does not work on Friday significa ele não trabalha às sextas-feiras. Então esse é o exemplo de sentenças interrogativas e sentenças negativas usando os auxiliares o do. O auxiliar do na verdade. Agora vamos misturar tudo para ver se entendemos mesmo. Vamos ao próximo slide. Então nós temos seis exemplos aqui do uso do verbo do como verbo principal e do como verbo auxiliar. Então na primeira sentença eu tenho I do my homework every afternoon. Então eu tenho o verbo do aqui e ele é o verbo principal. Ele significa ele tem um significado então ele significa que nesse caso fazer. Então eu faço minha tarefa todas as tardes. Número dois ela lava a louça. Então aí o does tem o papel de verbo principal ele assume um significado aqui no caso de lavar. She does the dishes. O número três nós temos uma sentença interrogativa e neste caso o verbo do vai ser um verbo auxiliar. Então nós temos do you live with your parents que significa que você mora com seus pais. Nós temos o do aqui percebam que nós temos um verbo principal aqui um verbo e um verbo auxiliar o nome já diz auxiliar e aí você percebe que você inverte a ordem do you porque você está realizando uma pergunta. No número quatro nós temos um exemplo também de questão interrogativa mas nesse caso é um exemplo com a terceira pessoa do singular. Então nós temos does she like this kind of book? ela gosta desse tipo de livro? Então nós temos aqui o she nós utilizamos does porque does é um auxiliar da terceira pessoa e nós temos aqui o verbo principal like que é gostar. Por isso nós sabemos que o does é um verbo auxiliar. No número cinco ele não usa o computador em casa. Nós temos aqui um exemplo de sentença negativa utilizando o does lembrando que o does nesse caso está na terceira pessoa o verbo do na verdade está na terceira pessoa porque aqui he ele e nós utilizamos a partícula not para indicar a negação lembrando que a abreviação a contração de does com not fica doesn't ok? Lembrando que textos mais informais. E para finalizar nossos exemplos nós temos o número seis they do not live together que significa elas não moram juntas. Nós temos they significa eles ou elas e nós temos a partícula do com a negação not lembrando que do aqui verbo auxiliar e o live aqui é o verbo principal ok? Então esses são mais alguns exemplos de da forma prática de como você vai ver o verbo do em diferentes situações. Então para resumir tudo isso que expliquei sobre o presente simples e suas formas vamos recapitular de forma bem simples lembrando que na forma interrogativa negativa usamos verbos sem o to ok? Então vamos lá. Na forma afirmativa nós temos as pessoas vamos utilizar o verbo play aqui na forma negativa você utiliza o don't com exceção das terceiras pessoas do singular então I don't play you don't play aqui nós temos a terceira pessoa do singular he doesn't play she doesn't play he doesn't play e para finalizar nós temos a primeira pessoa do plural we don't play you don't play e they don't play na forma interrogativa nós sabemos que nós invertemos a ordem do auxiliar com o sujeito da frase lembrando que esse sujeito pode ser composto então talvez não seja expresso por um pronome talvez por nomes então você só faz a inversão com o nome e com o verbo auxiliar então nós temos aqui do I play do you play e aí utilizamos o does nascer as pessoas do singular e para finalizar no plural do we play do you play ou do they play então vamos lá é a short answers que são respostas curtas vocês vão utilizar da seguinte forma lembrando que a short answers são a forma mais educada de utilizar uma resposta curta porque às vezes você usa yes ou no e fica parecendo talvez mal educado isso vai depender do contexto ok então vamos utilizar short answers para dar respostas curtas yes I do primeira pessoa no I don't yes you do no you don't na terceira pessoa do singular nós temos yes he does no he doesn't ok no he doesn't yes she does no she doesn't yes it does lembrando que aqui é separado yes it does no it doesn't no plural aqui nós temos yes we do no we don't e yes you do no you don't para acabar na terceira pessoa do plural yes they do no they don't e para completar os estudos vou acrescentar alguns adverbos e locuções mais usados no presente no presente simples nós temos adverbos e locuções de uso frequente com o simple present ficou um pouco junto aí mas eu vou separar para vocês então nós temos aqui always que significa sempre nós temos never significa nunca nós temos often or frequently significando frequentemente tá bom os dois significam a mesma coisa nós temos seldom rarely significando raramente generally significa geralmente usually normalmente sometimes as vezes once a week uma vez por semana twice a month duas vezes por semana and three times a year três vezes por ano aí nós temos os exemplos aí com essas sentenças né com os adverbos e locuções de uso frequente nós temos I always wake up at 7am eu sempre acordo às 7 da manhã perceba a posição aqui do adverbio tá bom depois do sujeito he never does his homework ele nunca faz a tarefa dele então does aqui também logo após o sujeito antes do verbo auxiliar you rarely work on Saturdays você raramente trabalha nos sábados nós temos aqui também o adverbio antes do sujeito she usually washes the dishes after dinner ela normalmente lava as louças após o jantar então nós temos aqui usually geralmente e nós temos o sujeito aqui antes e para finalizar os nossos exemplos com os adverbios e locuções de uso frequente nós temos they visit their parents once a week eles visitam os pais deles uma vez por semana então nós temos aqui o adverbio a locução e ela geralmente pode vir no final da frase ou ela pode vir no início da frase vindo no início você só coloca lá once a week they visit their parents então vocês podem escolher onde começar ok para fixar ainda mais essas regras faremos um breve exercício para melhor visualização nós vamos mudar o verbo que está aqui entre parênteses no caso aqui eu não coloquei parênteses mas está valendo aí agora I go I to go to school every day eu vou à escola todos os dias então vamos acrescentar o verbo go na frase que ficará ok na primeira pessoa eu coloco o verbo go então o verbo não o verbo não modifica na frase depois a forma negativa né vamos usar o auxiliar don't I don't go to school every day então nós temos aqui usando o auxiliar don't don't go depois a forma negativa né como eu já falei com vocês vocês vão utilizar o ateliado do mais o not e o verbo principal go na forma interrogativa nós vamos utilizar o verbo do na frente do sujeito então nós temos aqui do na frente do sujeito do I go e o complemento da frase to school every day lembrando que você sempre inverte a ordem do sujeito com o verbo auxiliar quando você quiser fazer uma interrogativa em inglês continuando I often o verbo está entre parênteses to have então você vai colocar essa frase aí na na afirmativa ok então I often to have breakfast então ele geralmente ou frequentemente toma o café da manhã então o que vai acontecer o sujeito está na primeira pessoa do singular então o verbo não modifica então ele vai ficar I often have então perceba que não houve nenhuma mudança no verbo porque o sujeito está na primeira pessoa do singular continuando a próxima frase a próxima frase ela está na negativa e eu tenho o verbo aqui have então o verbo have ele também nesse caso não vai modificar porque nós temos o pronome they que está na terceira pessoa do plural que significa eles ou elas então a frase fica ele geralmente não toma o café da manhã então perceba que eu usei aqui o don't tá bom para indicar a negativa e essa frase está no presente para formar a interrogativa nós temos também o verbo have aqui então também não houve modificação no verbo have porque nós estamos tratando aqui da terceira pessoa do plural então a frase fica do they have do they often have breakfast e a tradução seria ele geralmente tomou café da manhã então perceba que não houve nenhuma modificação nesses exemplos que eu dei para vocês então vamos continuar agora dando continuidade às regras gramaticais falarei um pouco sobre o simple past o passado simples as regras do passado simples são muito mais fáceis do que as do simple present vamos lá o passado simples descreve uma ação que já ocorreu e que não ocorre mais a ação teve início e fim no passado então no simple past o verbo não é flexionado em nenhuma pessoa repetindo-se em todas elas então primeiramente iremos estudar o simple past dos verbos regulares que de um modo geral é formado acrescentando-se o de ou é de ao infinitivo dos verbos na forma afirmativa então vamos ver por exemplo to work o verbo é to work você vai tirar aqui a forma do infinitivo vai ficar work e vai acrescentar é de tá bom então por exemplo eu trabalhei ontem então você vai perceber que todas as pessoas o verbo quando você colocar no passado simples ele não vai variar tá bom na questão de ser plural ser singular não vai variar você vai aprender a acrescentar o é de para indicar que o verbo a sentença está no passado lembrando que sempre teremos as exceções das regras mas nada que nos impeça de aprender não é mesmo então take a look at the example observe no exemplo nós temos aqui os verbos regulares os verbos terminados em é no caso da regra dos verbos regulares nós vamos acrescentar apenas o de então nós temos o verbo dance e aí você vai acrescentar apenas o de porque o é já está presente no verbo os verbos terminados em consoante mais y ele perde perde o y e ganha o ied então você vai retirar o y acrescentar i e colocar o ed então o verbo study vai ficar studied ok perceba que opa aqui nós temos uma consoante e ela está antes do y então nesse caso que nós temos consoante mais y você vai tirar o y e colocar ied ok nós vamos ver um caso aqui agora de verbo terminado em vogal mais y né e nesse caso você não vai retirar o y deste verbo ele vai ser apenas acrescentado o ed ok justamente porque antes do y nós temos uma vogal ok continuando as regras aí para verbos regulares no passado simples verbos terminados em consoante mais consoante desculpa consoante mais vogal mais consoante e cuja última sílaba seja atônica ou seja seja mais forte dobram a última consoante e ganham ed então nós temos aqui o verbo stop a última sílaba é a mais forte então stop ok é mais forte e ainda bem nós temos aqui uma consoante nós temos o o que é uma vogal e nós temos o p que é uma consoante então dessa forma você vai dobrar a última consoante ou seja você vai colocar outro p aqui no caso e você vai acrescentar o ed ok então fica stopped então essas são as regras do com os verbos regulares as frases afirmativas com verbos irregulares se compõem do sujeito mais passado simples do verbo então I saw eu vi she said ela falou lembrando que os verbos irregulares possuem uma lista deles devemos dar uma lida para termos conhecimento de quais fazem parte dessa regra vamos verificar agora como fazer as frases interrogativas no passado ok na forma interrogativa nós temos aqui o exemplo did you drink você tomou você bebeu então na forma interrogativa você vai utilizar o auxiliar did ok para indicar que a sentença está no passado e ele vai ter a mesma função do do que nós vimos no presente simples tá bom ele apenas vai indicar o did que está no passado did she sleep ela dormiu nesse caso também é a mesma coisa perceba que no passado nós temos duas pessoas aqui né you e she quando a gente fazia no presente simples a gente utilizaria aqui o does mas nesse caso como a gente está tratando do passado o did permanece o mesmo pra you pra he pra she ok então não tem diferença na terceira pessoa do singular na forma negativa nós temos aqui you did not drink você não tomou ou você não bebeu neste caso eu utilizo a partícula not juntamente com did para indicar o passado simples você pode também abreviar o did com not então vai ficar didn't ok outro exemplo she did not have ou she did not sleep ela não dormiu fecha parênteses aqui então nós temos aqui did not como eu já falei com vocês você utiliza did pra todas as pessoas inclusive na terceira pessoa o singular he she ou it she did not sleep ela não dormiu e a podendo abreviar o didn't com ou o did not com o did com not que vai ficar didn't ok agora pessoal vamos pegar um trecho de uma música um pouco antiga mas muito bacana então da banda super tramp the logical song vamos analisá-la verificando tudo que estudamos até aqui ok a música se chama logical song nós vamos pegar a primeira sentença when I was young it seemed that life was so wonderful então when sabemos que é uma wh question que já estudamos anteriormente e significa quando ele está aqui I nós também já sabemos que é o sujeito eu da oração então I é eu ok was é o verbo to be no passado que significa ser então nós temos was aqui é o verbo to be porém ele está no passado ok e continuando vamos pular as palavras que não sabemos ok e tentaremos deduzir adiante então se o verbo no passado se o verbo está no passado a música está falando de algo que já aconteceu então temos o it aqui no caso que está se referindo a alguma coisa que não sabemos então observe que em inglês a estrutura frasal é mais fixa do que no português então na maioria das frases das vezes temos o sujeito mais verbo mais complemento então nós temos aqui sujeito verbo e o restante da frase que nós chamamos de complemento podemos perceber que o seemed é um verbo pois vem depois do sujeito it como eu já mostrei para vocês e também pode ter a terminação ed que leva o significado para o passado como vimos na aula de hoje então seemed é o verbo parecer ok agora temos a palavra life que sabemos que significa vida o verbo was que é o verbo to be no passado e a palavra wonderful que significa maravilhoso ou maravilhosa então agora temos continuando a música a miracle miracle ou it was beautiful magical miracle nos lembra qual palavra milagre né it was sabemos que está no passado né e beautiful significa linda né a palavra nós temos outra palavra cognata aí que é magical que significa mágica ok ou seja quando eu era mais novo a tradução da frase quando eu era mais novo parecia que a vida era maravilhosa um milagre ou era linda mágica continuando a música but then they sent me away to teach me how to be sensible a palavra but é uma conjunção com sentido de mas e porém ok they sabemos que é o pronome eles ou elas né então vamos marcar aqui they é o pronome eles ou elas e sent já que a música está no passado este verbo também será no passado só que ele é irregular tá depois confira na lista de verbos irregulares o verbo né sent é o verbo send depois ou desculpa sent é o verbo enviar estando no passado significa enviou ok me é o pronome objeto que significa nesse caso aqui me away né no caso eu away significa longe então e nós temos o verbo to teach me ou seja temos o verbo que vem da palavra teacher teacher professor não é mesmo teacher significa professor então o verbo do teach significa ensinar to teach me para me ensinar how to be sensible então how é outra é outro pronome interrogativo que significa como depois o verbo to be ser estar e aqui e a pegadinha que é sensible que parece sensível né não é mas é uma falsa cognata significa sensato né sensitive é sensível ok vamos continuar depois dessas palavras tão difíceis vamos ver essas palavras aqui logical responsible practical então nós temos os seguintes significados logical lógico responsible responsável e practical prático continuando a próxima frase and they showed me a word where I could be so dependable they eles ou elas showed me o mesmo pensamento anterior depois do sujeito temos o verbo e este verbo terminado em é de para dar um sentido de passado que é o verbo mostrar ou seja eles me mostraram continuando a word where a word sabemos que significa mundo a word e o where é outra wh question que significa onde então where significa onde continuando a frase I could be so dependable então o sujeito da frase é I que é eu depois o verbo could que é um verbo irregular que está também na lista dos verbos irregulares e que significa poder já no passado poderia ser dependable que significa dependente continuando a próxima frase próxima frase nós temos aqui I wonder where I could be so dependable acabei repetindo a frase no slide aí mas vocês podem ignorar e vamos para a próxima at night when all the words sleep então pessoal faltou eu acho que repetir aqui a mesma frase só que as seguintes palavras estão faltando aqui no meio da frase que a palavra clinical a palavra intellectual 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 e a palavra cynical essas três palavras estão antes desse verso aqui também e elas significam clinical clinical intellectual intelectual e cynical cínico continuando at night when all the words sleep sabemos que a noite at night when já vimos também que é quando e all the words sleep all the words significa todo mundo sleep é o verbo dormir próxima frase the questions run so deep for such a simple man questions ouvimos essa palavra antes então lembra questões ou questionamentos run so deep in you deixar deixar for such a simple man para um homem um homem simples então vamos pensar um pouco a noite quando todo mundo dorme os questionamentos são grandes demais então para um homem tão simples faz sentido não é agora nós vamos terminar nossa análise dessa canção continuando now watch what you say or they'll be calling you a radical o que podemos entender dessa sentença temos a wh question what que significa o que ou qual you você e say é o verbo dizer say é o verbo dizer they eu sei que é o pronome eles ou elas temos o verbo to be e depois you como pronome possessivo então você que significa radical e nós temos aqui radical tá bom you are radical você é um radical então podemos entender dessa forma agora né cuidado com o que você diz ou eles vão te chamar de radical cuidado com o que você diz ou eles vão te chamar de radical e para finalizar três palavras cognatas liberal fanatical criminal um liberal um fanático ou um criminoso depois conferem essa música aí no youtube ok então o que podemos entender sobre o contexto geral dessa letra de música eu diria que a letra da canção é um relato de perda da inocência e do idealismo a canção conta a história de um homem que é retirado do ambiente intocável da infância e colocado no mundo externo que ele não conhecia lá ele é preparado para o futuro desprovido de qualquer espontaneidade em suas ações e é constrangido em relação a sua liberdade de expressão sendo advertido que é melhor observar o que diz ou será chamado de radical liberal fanático ou criminoso bem pessoal estamos chegando ao final da nossa videoaula 3 de inglês instrumental 1 do curso técnico em informática sei que é muita matéria para estudar para aprender muito conteúdo para lembrar mas sei que com força e de vontade teremos êxito ao final do nosso curso então vamos ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e minha dica é pratiquem bastante revejam o conteúdo estudado e converse com seus colegas também pois eles podem te auxiliar então qualquer dúvida pode entrar em contato com a nossa equipe de excelentes tutores e comigo também que estamos à disposição have a good day tenham um bom dia and see you later até mais bye